Seja muito bem-vindos a mais uma aula explicando sobre Chita Funnel Builder, o novo lançamento da Builderall. E nesse tutorial eu vou explicar um pouco sobre a automação de uma campanha. Convido você a assistir os outros vídeos desta sequência de tutoriais. Cada vídeo explica de forma simples, rápida e prática as configurações aqui dentro do Funnel Builder. Vamos começar então. Eu tenho aqui uma página onde essa página tem um formulário. Eu vou clicar duas vezes no formulário e vou carregar as campanhas. Eu tenho duas campanhas, mas eu vou criar mais uma aqui. Vou colocar dois e-mails e salvar a alteração. A minha campanha teste foi criada e agora estou reposicionando aqui essa campanha e nós vamos entender um pouco mais sobre a automação dessa campanha. Então, essa aqui é a campanha onde tem dois e-mails. Um que é o teste 1, outro que é o teste 2. São dois e-mails que vão ser disparados para essa lista de contatos que eu colocar aqui. Vou clicar duas vezes neste e-mail e eu posso fazer o quê? Editar o e-mail e posso adicionar uma automação. Então, aquelas pessoas que clicaram e aquelas pessoas que não clicaram. Então, vou adicionar uma automação de abrir o e-mail e eu também posso adicionar uma automação de não abrir o e-mail e o mesmo eu posso fazer para o e-mail de baixo. Clico duas vezes, adicionar uma automação e adicionar uma automação onde não clicou. Então, abriu e não abriu. Então, eu tenho aqui uma página de oferta diária. Dentro dessa página tem um formulário de e-mail marketing. Esse formulário está configurado com uma lista de contatos que eu escolhi. E aí, para essa lista de contatos, eu criei uma campanha que chama teste, onde tem dois e-mails que vão ser disparados para esta campanha. Então, eu tenho uma sequência de e-mails. O e-mail 1, hashtag 1, e o e-mail 2, hashtag 2. Para cada e-mail, eu coloquei aqui uma automação. O que seria essa automação? Para o e-mail teste, hashtag 1, as pessoas que clicaram podem fazer algum tipo de ação. Então, por exemplo, para as pessoas que abriram a campanha, depois de um dia, eu vou mover o lead para uma outra lista. Pode ser para as listas, uma lista que a pessoa clicou, por exemplo. Então, todo mundo que abriu a campanha, eu vou jogar ali para aquela lista. Vou carregar as listas aqui e vou escolher uma lista. Então, todo mundo que acessou o meu primeiro e-mail e abriu o meu e-mail, depois de um dia, a minha ação vai mover o lead, mover o contato para uma nova lista, que é do Super Checkout. O nome da minha lista é Super Checkout. Então, essa é a minha configuração para quem abriu o meu e-mail. Então, vou salvar a automação. Para quem não abriu, eu vou fazer a mesma coisa. Então, configurar a automação. Para quem não abriu, daqui um dia, por exemplo, ou daqui dois, três, daqui três dias, quem não abriu a minha campanha, copiar o lead para outra lista, inserir uma tag, começar uma nova campanha. E aqui, para quem não abriu, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o tipo de ação mover o lead e escolher uma outra lista, por exemplo, essa origem CRM. Então, eu tenho aqui, para quem não abriu o meu e-mail, depois de três dias, vou mover o meu lead para essa lista. Então, vou salvar a automação. Essa é a configuração de automação da campanha. Então, eu tenho aqui uma campanha, dois e-mails e duas automações para cada campanha. E você pode configurar essa automação dessa forma que eu acabei de mostrar. O tipo de ação, você pode colocar o lead, copiar o lead para outra lista, inserir uma tag, começar uma nova campanha, simplesmente fazer nada com essa informação. E aí, você pode escolher o que você vai achar melhor para fazer na sua estratégia de negócio. Se ficar com alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte. É um prazer gravar esse tipo de conteúdo para vocês. E a gente se vê num próximo tutorial. E até mais!